A minha convidada que participou semana passada do Legendários, que assim, sabe, já assistiu De Volta pro Futuro? É muito louco isso. Porque a gente tá, tipo, brincando De Volta pro Futuro, que a gente tá no futuro, no passado, ao mesmo tempo. Tipo, na verdade, Legendários da semana passada já foi, mas não foi ao mesmo tempo. Não é verdade, Rafinha? É verdade. Você entendeu o que eu disse? Eu entendi tudo. Você gosta do filme De Volta pro Futuro? Adoro. É bem antigo, né? É um dos filmes mais... Você acha muito antigo ou não acha tão antigo assim? É antigo, é bem antigo. Eu era bem menor, bem mais nova. Eu era bem mais nova, então você deve ser muito nova, porque quando eu pergunto a idade das pessoas, é que as pessoas se sentem ofendidas. Eu não. Se eu perguntar a sua idade, você vai se sentir ofendida? Não, não. Não vai? Não. Então qual é a sua idade? É que eu vivi com... Eu vivi bem, né? O importante é viver bem. Viver bem, é intensamente. Intensamente, exatamente. Tenho 27. 27 anos, nova, jovem. Jovem. Mas você trabalha já há bastante tempo com o Gugu, né? Trabalho com o Gugu, assistente de palco há 5 anos. Há 5 anos, desde o SBT. Desde o SBT. Mas eu já era a bailarina dele antes. Bailarina, então quanto tempo você trabalha com o Gugu mesmo que com uma bailarina? Com o Gugu, 10 anos. 10 anos? 10 a 11 anos. E você, assim, o pessoal às vezes não sabe, né? Por exemplo, ela é bailarina coreógrafa. Eu sou bailarina coreógrafa, sou formada mesmo. Então, porque muitas meninas que estão aí, dançam ou se não estão assistindo de palco, não são bailarinas. Não. Eu já tenho o pacote completo. Às vezes sabe dançar, porque tem uma coreógrafa que ensina os passos para elas. Isso. E tem umas que não sabem dançar também, né? A maioria. A coreógrafa vai lá e ensina e ela não, mesmo assim, não aprende. Mas fica lá do mesmo jeito. É, é assim mesmo. Mas por que o Gugu, você caiu tanto no gosto do Gugu? Tudo bem que você é muito bonita, sabe, dançada, mas por que será? É que para trabalhar lá do Gugu, primeiro que o programa é ao vivo. Você já tem noção que ao vivo é tudo, acontece tudo ali. E é importante estar ao lado do Gugu para ajudar, prestar muita atenção. Eu sou muito atenta. Eu vejo tudo, todos os movimentos, tudo já saio correndo por trás das câmeras, né? Que eu não passo nunca por... Então você, as outras meninas têm um pouco de ciúmes de você? Porque você é a principal lá, a queridinha. Olha, aqui na casa não. Aqui na casa é tranquilo, mas tranquilo já teve. Porque eu era bailarina, né? E uma das bailarinas, o diretor, o Gugu, me convidou para sair do balé e entrar como assistente de palco. Teve um pouquinho, né? Sempre tem, né? E me fala uma coisa, você já falou que está trabalhando com o Gugu há 10 anos desde de bailarina. Isso. Aí você foi, vai, cada vez ganhando mais destaque dentro do programa do Gugu. É. E agora, esse negócio do e aí, doutor? Isso aí está... Você viu a semana passada no Legendários na web, no Legendários na televisão, aliás, e o Mion fica brincando lá com o negócio que você vai desengasgar você. Não. Como é que é? Isso aí está dando muita repercussão na sua vida? Nossa, todo mundo chega para mim. Quero desengasgar a Rafinha, é no Twitter, é no Face. Todo mundo quer te dar uma desengasgada? Todo mundo chega, após desengasgar, fala, ó, respeito. Respeito, pessoal, não respeito. Você não está entendendo o que eu estou falando? Olha aí o vídeo da Rafinha te desengasgando, alguém engasgando ela. Entenda, entenda a situação. Esse é o doutor Tonho Loco. Ele é bom. E ele está lá no programa do Gugu, para falar de um problema muito real, gente. O engasgo. O engasgo de pequenos seres humanos, crianças, né? Engasgam, às vezes, dá um certo desafio. Quem tem filhos, como eu, eu tenho muitos filhos. Eu procrio bastante. Então, eu já passei por coisas desse tipo. Meu ziondo que procria bastante, é magro, mas a semente dele é boa. Então, tem bastante por aí. A gente sabe esse tipo de coisa. Você que está em casa também sabe. Então, o doutor vai explicar como salvar de um engasgo. Solta. Todos vocês podem fazer. É a técnica simples. Onde vocês trabalham. Se engasgar em qualquer lugar, você pode fazer, hein? Rafinha. Isso aqui não salva só quem engasga em casa. Ele falou isso. Salva quem engasga no trabalho também. Aí, ele pega a Rafinha. E ele vai for no colete. Calma que isso vai ficar muito bom. Para a câmera da frente. Você está entendendo o que está acontecendo? Aqui é o seguinte. Aí, pausa. Ele vai explicar, ó. Eu vou explicar antes. Ele pegou a Rafinha e ele não sabia o nome dela. Porque ele falou. Calma, bonitinha. Qual que é o nome? É porque ele é novo aqui, o Tonho. O doutor Tonho. Aí, o doutor Tonho chamou a Rafinha. Aí, já gostou, né? Chamou a Rafinha. É sempre legal chamar a Rafinha. Aí, ele botou um colete que... É o seguinte. Essa bolsa aqui é o strombo. Esse negócio aqui é o buraco onde engasga. A traqueia. E essas duas coisas aqui são os pulmões. E esse aqui é o peitão da Rafinha. Oi! Enfim, isso não vem ao caso. Aí, o doutor vai botar o colete nela e vai desengasgar. Solta. A traqueia. Aqui é por onde passa o ar. Ela engasgou com uma rolha. Buraco desse tamanho tem a Rafinha. Onde vai? As pessoas engasgam com um minduba, né? Um... É, uma rolha. Bebeu vinho, uma garrafa, tudo. Parece o demônio da Tasmânia. Eu já... Pausa aí, ó. Eu já gostei do colete. Que ele deu uma levantada boa, né? Na... Na... No vestido da Rafinha. E a gente já começa a ver as montanhosas. A gente já começa a ver... Os... Os colchão, meuzinho. Dá uns colchambres, né? Que coisa louca. E aí... Aí olha o exemplo que ele dá. Volta aí, Belote. E aqui, ela engoliu, por exemplo, uma moeda. Ela engoliu alguma coisa que não... Pausa. Ela engoliu, por exemplo, uma moeda. O que ele pensa que nós somos? O que é que engole uma moeda? Uma pessoa debilitada de bom senso. Quem é que tá assim, tipo, com 25 centavos? Ó, estou brincando com a minha moeda. Engoliu uma moeda. Isso não acontece. Isso não acontece, meuzinho? Isso definitivamente não acontece, gente. Juro. Ó, já engasguei com unha, que foi uma coisa estranha de ter engasgado. Mas foi a verdade. Eu tava cortando a minha unha assim, pertinho na boca. Aí fiz tec, com aquele cutrim. Aí, direto. Eu engasguei com a minha própria unha. Uma vez foi dentro do meu olho também. Aí eu pisquei, pisquei, pisquei e entrou. Eu tenho uma unha boiando em mim, em algum lugar do meu corpo. Ela entrou pelo olho, velho. Foi muito louco. E uma vez engasguei com a unha. Outra coisa que eu engasguei... Pentelho. Mas enfim, essa eu acho que o doutor Sproicer não vai se preocupar. Mas enfim, engasguei com uma moeda. Olha, se você engasgou com uma moeda, não procure o doutor Sproicer. Procure uma ajuda para a paciência alimentar. Solta. Vocês estão preparados para o que vocês vão ver agora? É uma das melhores cenas da televisão brasileira dessa semana. O doutor Tonho vai salvar a Rafinha. Solta. Fecha essa mão, fecha o punho. Desse jeito. Coloca na boca do estômago. A outra mão passa por trás. E agora você vai contrair. Assim, olha. Pausa. Rapaz, isso lá na minha área tem outro nome, viu, meuzinho? Porque olha... Até o tal, vai sair pela madrugada, filho. Mas, ó, você segura o punho, você bota a outra mão e soca aí, ó. E a Rafinha... O olho dela fez assim, ó. Aí, tudo bem. Você pode falar, ok, o doutor Tonho estava salvando a Rafinha. Só. Porque, às vezes, na medicina, acontece esse tipo de coisa. Você vai lá, está com dor de garganta, o doutor fala, tira a roupa. Acontece. De repente, tem que dar uma examinada em lugares do corpo e tudo mais. Agora, uma vez basta. Porque quer ver? Volta aqui, ó. A rolha saiu. Volta um pouquinho, devagar, devagar. Aí, ó. Vai em slow. Vai em slow. Ó, a rolha foi cuspida. Vai para o próximo take, ó. Dá para ver ela caindo aqui, ó. Ó a rolha aqui, ó. A rolha saiu. Então, por quê? Por quê? Por quê? O doutor Tonho fez isso? Solta. Olha, olha o que aconteceu. Nossa. Saiu a obstrução e você faz isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete bombadas. Esse mano, além de tudo, é rápido. Em sete, ele liquidou. E não tem mais. Ah, não. Ufa, achei que ele ia de novo. Não, ele vai de novo. Ele está saciado. Ele consegue duas rapidão, ó lá. Já vai de novo, ó. Nem dormiu, nem tomou uma vodka. Não fez nada. Vai seco de novo salvar a pessoa, ó. Para trás. Eu faço para trás e para cima, ó. Para trás e para cima? Uma, duas, três, quatro. E pausa aí. Volta. O que é mais legal? Volta aqui essa cena. Aí é que ele consegue bombar as pessoas conversando. E o Gugu está do lado dele ali. É assim que faz. É para dentro e para cima. É para dentro e para cima. E o Gugu do lado. Se algum dia eu tivesse fazendo isso com uma mulher, E aí o Gugu aparecesse do meu lado, Eu acho que eu broxava. Eu não julgava. Eu fazia. Ô, Gugu. Eu não sei. O cara lá trocando a ver com o Gugu. Ô, Gugu. Aí puxa para cima e puxa para baixo. E a Rafinha. E ele. É, Gugu. É assim que faz. É assim que faz. Gugu. Que interessante. Minho, que louco. Sabe o que é o mais engraçado? Volta na primeira vez que ele faz e olha a reação do Gugu. Repara. O doutor Tonho vai dar uma bombada na Rafinha. Isso é sério, gente. Que nem ele falou. Isso aqui é para salvar vidas. É para salvar vidas. Não tem sacanagem nisso aqui, não. Aí, olha a cara do Gugu. Afasta aí, meuzinho. Solta. A outra mão passa por trás e agora você vai contrair. Assim, olha. Olha o que aconteceu. Nossa. Que bombada, doutor. Faça esse movimento. Aí, olha. Ele começa a rir, olha. Ele começa a rir. Até sair mesmo. Pausa. Olha lá. Ele está rachando o bico, gente. Você acha que quando tem alguém salvando alguém na morte, vai ter alguém rachando o bico? Isso está sexual, rapaz. Isso daqui está... Olha o parmesão jogado. Lá no palco e o doutor vai para cima e vai para baixo. Vai para cima e vai para baixo. E o Gugu rachando. Se a pessoa está morrendo, ele não fica rindo assim, não, gente. E aí, olha o Gugu vendo que pegou mal. Porque o doutor Tonho é um cara sério, meu. Aí, o Gugu, para disfarçar, olha o que ele fala, tentando justificar por que ele está rindo. Vamos ouvir. Solta. E o movimento importante é... Você que está em casa... É que ela fez a pôr e ela vai para lá. Ele não consegue falar nada. Volta ali, olha. Ouve de novo. E o movimento importante é... Você que está em... É que a chacacapuça foi lá. Foi essa a justificativa. Quando você dá uma embromada dessa, é porque não tem o que falar. Não tem. O movimento... Olha só que coisa... Vamos ver de novo, né? Essa aqui é a segunda vez. Vale a pena ver direito isso aqui, gente. Vale a pena. Ele já deu uma na Rafinha. Vai dar a segunda agora. Sem... Na frente de todo mundo. Ele não tem vergonha. Ó. Olha para onde foi. Olha para onde... Eu estou vendo onde foi. Incinitiu. E você, por favor. Desculpa, Rafinha. Você faça isso para... Agora adianta pedir desculpa? Agora adianta pedir desculpa? É, Gugu. Porque acontece o seguinte. Quando a Rafinha engole, vem para a traqueia e para aqui no meio, mais ou menos. Legal isso. Porque quando a Rafinha engole, né? A Rafinha é uma pessoa que engole diferente das outras pessoas. Quando a Rafinha engole, o bagulho é louco. E ele vai de novo. Olha o riso saindo, ó. Ele foi devagarzinho agora. Olha, não. Qual que é isso? Eu volto a ler. Ele deu um pulo. Aqui, ó. Pausa aí, ó. Olha lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Essa mão aqui, ó. Olha essa aqui. Na sanfoninha da alegria. Na sanfoninha do Boing Boing. Olha lá. Esse exame é bom, hein? Porque isso é muito louco, né? Eu acho isso maluco, meuzinho. Deixa eu te desengasgar. Deixa eu te desengasgar. O doutor ensinou, meuzinho. Deixa eu te desengasgar. Aí eu tô seguindo as ordens do doutor Tonho, velho. Mionzinho, se você engasgar, eu não vou te salvar, velho. Digamos que eu tô sozinho em casa. Como é que faz? Bom, sozinho em casa. Aí. A Rafinha... Engasguei sozinho em casa. Vem aqui, Rafinha. Sozinho em casa. Você que tá vendo agora o programa e você que tá em casa e tem uma obstrução... Não, pausa. Vamos ouvir de novo. Vamos ouvir de novo o que ele fala, por favor. Vamos ouvir de novo. Solta aí. Você que tá vendo agora o programa e você que tá em casa e tem uma obstrução... Pausa. Você que tá em casa, sozinho, assistindo o programa e tem uma obstrução, eu vou te falar o que você faz. E a pessoa lá, assim, ó. Cadê o controle? Meu, se o cara tá em casa e tá tendo uma obstrução, faz qualquer coisa menos ficar assistindo o programa. Liga pra um 92, liga pra um 90, liga pra alguém, filho. Faz alguma coisa. Imagina se tem mesmo alguém ali engasgado e ouve isso. A pessoa tá aqui, ó. Já nas últimas, já. Sozinho em casa, engasgadão. Aí, se ele ainda tem um pouquinho de vida nele, ele faz assim, ó. Ei, você aí em casa que tem obstrução... Aí ele vai ver o programa e se o Cucu chama um intervalo comercial. E se o Cucu vai fazer um merchandising? O que que acontece, meuzinho? Dá uma tristeza isso. A pessoa que tá em casa e tá tendo uma obstrução agora... Filho, vai se cuidar, meu. Vai se virar. Não vai querer ficar ouvindo, porque olha o quanto que ele demora pra falar o que tem que fazer. Solta aí. Em casa. Você que tá vendo agora o programa e você que tá em casa... Tinha que ter falado mais rápido, né? Borda da cadeira. Olha, se joga na cadeira, mano. Olha lá, aqui, ó. Lá vai, Rafinha. Não, você vai bater o teu estômago. A Rafinha não consegue entender o que é pra fazer. O teu estômago tá aqui. Vai lá, você... Até que o doutor empurra ela, ó. Você não sentiu a mesma pressão? Gente, a mesma pressão que ele fez. Você sente a pressão sair. Com isso, vocês que estão em casa, aqui no auditório... Você viu que a Rafinha sentiu a pressão, né? Sentiu a pressão. Mas aí o Gugu e o doutor te deram uma desengasgada. Acredita. Primeiro o doutor... Quem você achou que tem mais talento pra desengasgar você? É que, como vocês puderam ver várias vezes, o Mion mostrou muitas vezes o doutor me desengasgando. O doutor fez não só uma, fez duas, três. Várias? Várias. O Gugu não. Ele foi mais... Só uma. Tímido. Deu uma desengasgada só. É, mas foi... O Gugu foi uma só. O doutor... O doutor abusou. Brincadeira. Várias vezes. É, não. Foi pra ensinar as pessoas, né? Rapaz, sincero. E eu fui fazer rádio e TV. E eu ri muito. Eu ri muito. E fazer rádio e TV em vez de fazer medicina. Medicina. Vamos ver, ó. Vamos ver, ó. Tá, vamos comentar a cena. O doutor... Ali, ó, tá ali, ó. Tá conseguindo ver aqui, ó. Eu já me joguei aqui no sofá, já estou à vontade, já. Sinta-se em casa. Obrigada. O doutor... Mas existe uma malandrate do doutor aí? Não, não é verdade. Pode falar. Olha a minha cara, eu morri de rir. Por quê? Ó. O doutor Toyo fez isso. Solta. Olha o que aconteceu. Saiu a obstrução. Já tinha saído a rolha. Onde estava a rolha? Estava no colete. Ah, tá. Cinco, seis, sete. E doeu? Ó, ele ainda não se contentou. Mas doeu? Não. Não, não, sério. Dá uma pressão. Sente uma pressão. Entendeu outra coisa? Não, não. Dá uma barriga. Não. Ele ainda vai de novo. Que malandro. Ele é casado, esse doutor? Acho que sim. Ele é? Acho que sim. Não teve esse papo? Não. Não teve um papo depois? Teve. Todo mundo comentando, doutor é safado. E você, tem namorado? É médico, é médico, tem. E o que ele falou disso? Ah. Ele falou, pelo menos é o médico. Depois veio o Gugu, ele falou, vai começar já. Pelo menos é o médico? Ele falou alguma coisa, é que você não está querendo entregar. Pelo menos é o doutor. Não, ele não, não vai entregar, não. Não, ele falou, pô, mas o que é isso? É porque todo mundo ligou para ele na hora, falou, o que está acontecendo? Ele é da mídia, seu namorado? Não, não, não é. Ninguém conhece? Não. Você nem aparece com ele por aqui? Não, não, é difícil. Quem sabe quem é, não precisa falar quem é, mas quem sabe, quem da produção, o pessoal conhece ou você esconde ele? Da produção do Gugu conhece, toda a maioria conhece ele. E ele não ficou bravo, falou, pô, mas o que é isso? Vocês ficam aí fazendo isso com a minha mulher, o que é isso? Falou, falou. Falou? É, e porque continua, né? Não parou ali o assunto. Depois teve o Gugu na semana seguinte e o Mion continuou com a história, entendeu? Seu namorado, ele deve estar querendo desengasgar o doutor, né? Deve estar, não, deve estar falando, doutor, se eu te pegar, né? Não, não, é brincadeira, doutor. Foi bom, mas assim, vamos para a verdade. Foi ótimo. Mas foi bom para você, porque se apareceu mais, né? Bastante, teve um destaque, um destaque excelente, né? É. Por esse lado, assim, porque você pensa que é um doutor, não foi nada, não foi um abuso, não foi nada, foi um ensinamento. Imagina se eu saio na rua e faço isso, eu vou preso. Depende, imagina se alguém estiver passando mal de verdade, você salvar uma vida. É interessante. Interessante, né? Ainda tiver uma câmera filmando. Muito bom, eu vou... Vira herói. Eu vou fazer isso, um teste disso. Tipo, ah, tá passando mal, vai, vem aqui. Aí o cara começa, pá, pá, pá. Pô, isso é um baita de um álibi para o cara que é preso por abuso sexual, hein? Tá vendo? Não, 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 não. É verdade, fala chique, tá vindo rasgando. Tá vindo rasgando. Você ainda pode ir lá, tipo, de testemunho, eu já vi isso aí, eu tô sofrendo. Já aconteceu comigo. O doutor, ele tava me ajudando, não é? Já bem que, é, mas ainda tinha o colete pra ensinar as pessoas, né? Você testou em alguém isso aí depois? Não, não. Você fazer? Eu só brinquei, só brinquei. Com quem? De mostrar pros meus amigos, falei, é assim que faz, ensinando também. Esses amigos também. Todo mundo ficou assim, ah, o doutor não fez nada não, foi aproveitar de você. Eu, não, é assim, ó, eu fui ensinar, passar a mão por trás. Aí eu fiz, não, ninguém veio fazer em mim. Ó, vou fazer uma pergunta, eu vou construir a pergunta pra não te deixar, é, barassada. Abaraçada em espanhol é grávida, pra não te deixar em mal os lençóis. Você tá quanto tempo com esse namorado? Três anos. Três anos. Então você já trabalhou na TV há algum... Já me conheceu assim. Sim, mas você já, ele já, isso, você já trabalhava na TV antes de conhecer? Teve já, você, o Gugu, já rolou alguma coisa? Não, pelo amor de Deus, não. Nunca rolou? Nunca, não. O Gugu é muito, é super coração, é simpaticíssimo, assim, uma pessoa muito amiga, parceirão, assim, é, eu me sinto orgulhosa de trabalhar ao lado de uma pessoa assim, mas não, nunca, nada, nunca. Mas você é muito amiga do Gugu, como é que é a sua amizade com o Gugu? Ah, o Gugu é mais fechado, ele é mais na dele. Ou é só profissional, você só vê ele aqui na TV, ou você, tipo, ah, vou na casa do Gugu, tomar um suco? Não, não, o Gugu é mais tranquilo, ele é mais fechado, é mais na dele, é mais reservado, assim, não é, mais de sair, de, assim, infetas, é difícil. Pô, mas eu queria ir lá na casa do Gugu, né? Porra, se você for na casa do Gugu, você me chama? Eu chamo, você fala, vamos. Casa do Gugu deve ser legal. Deve ser linda, já vi na TV também, né, que fez um especial, a Record mesmo fez um especial com ele. Casa do Gugu, Gugu na minha casa e na casa do Gugu. É, fez na casa dele daqui de São Paulo, né, de Barueri. Você nunca foi na casa do Gugu? Não. Mentira, sério mesmo? Pô, Gugu, você tem que chamar o pessoal pra ir na sua casa, no aniversário dele não tem festa? Não, não tem, o último aniversário dele a gente passou aqui, foi no domingo, domingo esse ano, foi dia 11 de abril. Não teve aniversário? Não teve, ele não gosta de festa, de comemorar o aniversário, ele gosta de passar em branco. Porque ele não quer falar a idade. Não, ele não... Não sei, não sei, perguntando. É, acho que não, ele fala a idade, mas não, porque ele acha que é um momento mais dele, reservado. Muito bem, vem cá, você dançou, tô vendo aqui, assim, nas suas informações, que você dançou com cantores, já foi dançando, mas isso faz muito tempo. Fazem. Eliana, Harmonia do Samba, Gê, Giovanni, Pedro e Tiago. Pedro e Tiago e Leonardo, como assim, era um trio? O Leonardo, não, Leonardo, pai do... Sim. Do Pedro. Do Pedro. Do Pedro. É, do Pedro. Isso, o Leonardo, dancei com o Leonardo três anos, dancei com o Gê Giovanni um ano. Antes de entrar no Gugu? Antes. Não, já era do balé da casa. Ah, fazia os dois balés. Fazia os dois balés, isso. E depois eu entrei, saí, quando eu entrei pra assistente de palco, eu já saí, parei de dançar. Aí hoje eu coreografo, hoje eu sou coreógrafa de dupla sertaneja, eu coreografo uma dupla nova, que realmente, que legal, que é filhos, um dos meninos é filho do Giovanni, da dupla, Gê Giovanni. Como é que chama? É nova, Eduardo e Marcelo. Eduardo e Marcelo. É uma dupla nova, vai lançar agora. Mas se a gente traz, se você dançar. Eu danço. Rafinha, você dançou com o Pedro e o Tiago também? Eu sei que foi a primeira dupla que eu dancei. Foi com 17 anos eu tinha. Mas o Pedro e o Tiago, eles são muito novos. É, foi logo no auge deles. Não, não são novos. Você tinha 17 anos? Eu tinha 17. Então, mas faz 10 anos, eles nem eram nascidos, eu acho. É. Não. Não, é sério, eles são muito novos. Assim você tá me chamando de velha. Não, eles são novos, não é você que é velha, eles são novos. Não é? Não, não. Existia o Pedro e o Tiago há 10 anos atrás? Existia. É, quando eu dancei com eles, eu tinha 17. Nossa Senhora. Que show. Que coisa, hein? Fiquei um ano com eles. E o balé do Gugu, você que coreografa? Desde o começo, quando a gente veio pra recorde. Você é chefona lá? Eu sou chefona. As meninas te obedecem? Obedecem. Elas são mais altas do que eu nasciomionzinho. E você? Mionzinho, ó mion. Você, então, bota a ordem lá, se te respeita. Com certeza. Elas não são bailarinas formadas como eu sou, né? Tem uma só que é bailarina mesmo. Mas a gente, eu pego no pé bastante das meninas pra fazerem, mesmo que não são bailarinas, não precisa ser bailarina. Mas pelo menos pra ter noção de dança, fazer alguma coisa por fora, fazer uma aula, fazer alguma coisa aí pra movimentar o corpo também. Se fizer só academia, musculação, eu tô fazendo musculação também. Faço musculação lá em Campinas, que eu sou campineira. Você mora em Campinas? Moro em Campinas, faço musculação lá. Mas se fizer só musculação, você fica mais travadinha. Então, se fizer uma musculação com uma dança, nem que seja, não precisa ser balé clássico, não precisa ser clássica, mas se faça uma dança. Pode ser axé, pra dar uma soltadinha. Qual o tipo de dança que você mais gosta de dançar? Eu já fiz todos os estilos de dança na minha vida, mas o que eu gosto hoje em dia é jazz. Eu gosto de axé também. Adoro sambar, adoro rebolar, adoro... Você veio no Legendários semana passada, mas você também veio... Aliás, vamos ver um pedacinho de você no Legendários da semana passada. Ai, meu Deus. Cadê o nosso colete? Pri, por favor, traz o colete. Olha o coletinho aqui, que bonito. Eu acho que você tinha que testar primeiro com o doutor pra ver se você tá fazendo o movimento... Não, o doutor... Não, não, não. Vocês não acham que ele tinha que fazer o movimento com o doutor? Ele vai me guiar, ele vai dar os passos pra gente conseguir executar de uma forma correta. Exatamente. É isso que ele vai fazer agora. Doutor, por favor. O público que tá vendo o programa é o seguinte... É, explica o que é o colete, doutor. Existe uma manobra chamada manobra de Heinleisch, que é usada pra engasgamento. Heinleisch, que é aquele ator, o Claudio Heinleisch. Não, o Heinleisch, ele na verdade é um médico, que é ele que bolou essa técnica aqui. E é interessante porque às vezes você pode engasgar, a comida fica presa na garganta, o ar não entra e o ar não sai. E você morre, chamada asfixia. Sim. E pra isso, vocês de casa que estão vendo agora, podem estar num restaurante, seu filho pode sofrer com isso, algum vizinho. Então faça essa manobra que a gente vai fazer agora. A gente vai colocar o colete. Isso daqui são, ó... É a goela da Rafinha aqui, né? Tá engasgada com a rolha, né, doutor? Agora, meu irmão, você pode vir aqui atrás. Rafinha, ó, pega o microfone da Rafinha aqui, por favor. Tem que colocar... Ai, Rafinha, calma, meu amor, ainda não. Quer uma tacinha de champanhe antes? Ai, meu Deus. Tá nervosa, Rafinha? Obrigado, Palma, bota uma... Oi? Tô tem. Não, uma música pra você relaxar, boa, Palminha. Essa aí, na minha conta, hein, garoto. Então vamos lá. Agora. Rafinha, você tem namorado? Tem. Ele já te desengasgou? É, então, sempre tem uma primeira vez, né? Então vamos lá imaginar aqui que tem a rolha engasgada. Agora é o seguinte, olha. Essa rolha aqui simula um pedaço, por exemplo, um pedaço de pão, um pedaço de carne, alguma coisa que parou na garganta da Rafinha agora. Essa bola aqui... Uma bala de canela, pode ser. Essa bola aqui é o ar que tem nos pulmões e no estômago. O que o Mion vai fazer? Ele vai comprimir agora a boca do estômago e esse ar vai subir e vai jogar pra fora essa obstrução. É o que a gente faz no dia a dia. Agora, Mion, você faz assim, quer ver? Fecha essa mão aqui. Calma aí, doutor. Calma aí, calma aí. Aí você tá... Ele tá se preparando aí. Me dá um tempo aqui, né? Só pra gente criar essa intimidade. Ô, doutor, eu tenho só uma pergunta. Pois não. Não, eu tenho uma pergunta séria. É preciso algum tipo de proteção pra fazer essa manobra? Porque eu tenho medo de quando eu estiver salvando a vida dela, eu acabe fazendo outra. Vamos lá, Lão. Você fecha essa mão aqui, ó. Tá aqui, ó, fechada. Agora você põe aqui, é assim na boca do estômago. Essa, por cima, e você tem que dar um empurrão forte agora. Mas eu tenho que... Eu lembro que você falou... Pera aí que eu até engasguei. Eu lembro que você falou que era pra cima e pra frente, é isso? É, você faz pra trás e pra cima. Pra trás e pra cima. Pra trás e pra cima. Mas você tem que fazer com força. Ah, tem que fazer com força, hein? Ó o blade lá. Você tem que fazer... Antesinho do que o blade, hein, meu? Ó lá. Ah, tem que fazer, hein? Viu? Você tem que comprimir mesmo. Rafinha, você tá... Ó, vamos lá então fazer a cena, hein? Eu não consigo mais sair daqui, hein, doutor. É bom? Rafinha, engasga mais, ó. Vai. Você engasgou, Rafinha. Pede socorro. Foi assim, ó. Não, foi no microfone. Foi no microfone, vai. Aê. Ela não tá respirando. Agora você comprime com força. Me guia, doutor. Você fecha aqui a mão. E aí, bomba. Com força e bomba. Aê. Você... Será que saiu a roda? Não. Saiu? Saiu. Saiu. Saiu a roda. Tem que fazer de novo, então. Tem que fazer de novo. Vamos fazer. Olha, você engasgou. Já tá mais calmo agora? A segunda é sempre mais calma, né? Agora. Agora, Mion. Doutor, me guia, doutor. Mion, peraí. Você tá na posição errada aqui. É aqui, Mion. Assim, ó. Aí. Essa aqui. E agora você dá... Mas aqui atrás tá certo, viu? Aí. Aí tá certo. Agora com força pra trás e pra cima. Vai. Pra trás e pra cima. Força. Rafinha, faz... Vai. Engasgou. Com força agora, Mion. Aê. Nossa senhora. Salvei você, meu amor. Aê, ó. Nunca mais esqueça de mim agora, tá? Quem salvou a sua vida? Mionzão. Aê. E você também veio, ou seja, esse foi semana passada, mas você veio numa outra vez, teve guerra de torta, não teve? Teve. Levei tortada na cara. Quem te deu tortada na cara? Você lembra? Foi, foi. Não lembro, foi. Então vamos ver quem deu a tortada na cara da Rafinha. Primeira vez pra verdadeirada. Ele foi bonzinho, ele foi bonzinho. Foi bonzinho, vamos ver. Eu não lembro quem foi. Rapinha! Rapinha! Vem, Rapinha! Tão bonita! Quanto tempo você ficou fazendo baby-lis no cabelo? Fiquei quase uma hora fazendo baby-lis. Gente, quase uma hora fazendo o cabelinho. Eu mesma que fiz, ó. Foi um trabalho duro, mas você pode ficar aqui. Dedé, traz a torta cheia de sangue, olho... E coisinha que o gordo fez. Ave, Marcos. Se a Débora cai e assim vale a pena ver direito na semana que vem. De novo você, Baguinho? Não é o Baguinho, é de novo o Bolovinho, de novo? É você mesmo? Sou eu mesmo, eu sou show. Dela não tem atum, Marcos. Você realmente mandou bem. Lembrando que daqui a pouco tretas de família com a família Bolov e a família do Marcinho que tá ali, não é não, Marcinho? Cadê o atum da torta? É três. Cadê o atum? Quer falar alguma última coisa? Vai devagar, com calma. Quer falar uma coisa pra ela? Vamos fazer com carinho, né? Com carinho. Cadê o atum? Ela não tem atum. Olha, peraí, Rafa, você tem que abaixar esse braço, amor, pra gente poder ver a imagem. Rafa, abre a boca que tem doce. Baixa esse bracinho. Pronto. Põe maionese. Vai, vai, Bolovinho, agora. Foi. Que gostoso. Ela gosta. Tá escorrendo tudo, pelo amor de Deus. Então foi o Bolovinho que te deu a tortada e você falou que só paga mico. Você só paga mico. Tudo que é pra pagar mico é. Rapinha, vem aqui. É no Gugu. É, Rapinha, paga mico, vem aqui. Quais foram os principais micos que você pagou no Gugu, além, obviamente, do engasgo, né? Nossa, esse foi o top, né? Mas teve um que eu tive que dançar, a dança da Rã. A dança da Rã? A dança da Rã. Tem a dança da Rã no ponto aí? A dança da Rã. Tem a dança da Rã? Vamos ver, então, a Rafinha dançando a dança da Rã no Gugu. Ai, meu Deus. Tem a dança da Rã. Tem a dança da Rã. Tem que baixar assim. Colocar a mão. Um aqui. Não, assim. Deixa eu ver. É, por fora, por fora. Por fora. Isso. Por fora. Assim. Mas levanta a bunda. Deixa. É. É isso aí. Mais ou menos isso aí, né? Aí, assim, aí que faz o... É um colar de faca. Oba! O Gugu já tá dando aula, viu? Você que falou, vou dançar a dança da Rã? Não. O Gugu que falou, você vai dançar a dança da Rã? Ele falou, vou chamar alguém pra dançar a dança da Rã. Quem, né? Eu fui pra trás, assim, dei dois passos pra trás, ele virou... Você meio tipo... Rafinha. Você meio que o mionzinho do Gugu, né? Que o mionzinho que é o que se ferra. É, exatamente. Tudo que é... Ah, Rafinha, vem aqui. Rafinha, vem aqui. Aí, eu vou dançar a dança da Rã. Aí, eu falei, ele queria que eu dançasse. Eu falei, a sorte que eu tô de shortinho. Eu ainda mostrei, antes do VT, eu mostrei. O shortinho, eu falei, tô de shortinho. Ele falou, ah, então tá. Aí... Qual mais? Então, vamos ver mais. Tem mais algum? Engasgo, dança da Rã, já é o suficiente. Mas tem algum que você tá lembrando? Não, tem mais. Tem vários. Tem vários. Fizeram funk. O que é isso? A dança da Rã? A dança da Rã. Só um pouquinho, Rafinha. Vamos ver. Ai, meu Deus. Vai, Rafinha. Eu vou fazer você. Não, é... Vai, Rafinha, vai mostrar os passos da dança da Rã. Não, eu vou ter que mostrar que eu tô de shortinho primeiro. Tá, de shortinho. Mostra, tá, tá? Abre, muito bem. Tô de shortinho. Muito bem, muito bem. Sempre de shortinho. É pequenininho, mas é shortinho. A lábra, abre o fundo. Pra mostrar o papo. No, no refrão. Deixa eu abrir. Ah, no refrão? Quando tá no espelhado, só que é posição da Rã. É tipo uma coisa meio... É tipo uma coisa meio... Mas fala? Uma coisa meio... É uma Rã. Mas vem a posição. É uma posição meio de yoga, eu acho. Tá ligado? É porque eu abaixei o bumbum. O bumbum fez assim. Levanta o bumbum. Eu vou pedir pra garota anunciar fazer isso depois. Mas eu acho que isso aqui é uma coisa meio tipo... É mão por trás. Assim, assim. Não. É meio tipo yoga, tá ligado? Ó, apoia o pé, assim. Eu vou te ensinar. Ah! Tá ligado? Uma coisa meio assim, ó. Vem cá, ó. Vou te ensinar. Abre a perninha, assim. Não, é que eu não tenho flexibilidade. Aí você põe a mão aqui, ó. Ó, passa por dentro e põe aqui atrás. Passa por dentro e põe aqui atrás. Ah, mas não é pra apoiar. Não. Mas você tá ligado que esses caras que sabem fazer isso, apoia assim? Aí, ó. Faz assim, ó. Dá um baixo de dinheiro. Meu Deus do céu. Ainda bem que... Olha a verdade. Você fez apagar o mico aqui de novo. Pois é. E você nem fez isso, né? Não sei, acho que não. Ó, cansei. Eu não fiz nada, já tô cansado, meu. Ainda bem que eu faço esse programa, eu fico sentado aqui, senão tá ferrado. Ó, vou fazer umas perguntas boas da fé. Ai, meu Deus. Ó, ó. Eu gostei, eu gostei. Não, eu gostei, ó. Já me joguei aqui de novo. Eu gostei. Ó, você já pousou nua? Não, nunca. Nunca. Não, e eu não gosto. Mas essa pergunta é boa, tipo bate-bola. Mas eu não gosto. Não pousaria nunca. Tá bem claro que nunca. Duvido. Nunca. Tá bem claro, ó. Tá gravado. Nunca. Nunca. Já me convidaram. Até sensual eu nunca fiz. Eu fiz de biquíni. Então você pode falar quanto te ofereceram? Se você não aceitou, você pode falar. Não. Você fala pra mim? Não, fala. Pra mim você fala? Fala. Jura? Juro. Então eu vou tirar... Não, agora não, agora não. Não, depois eu falo. Você jura que você fala quanto te ofereceram? O valor, quanto te ofereceram? Tá bom. E depois a minha convidada vai falar pra mim quanto ela recebeu sem estar no ar. Pode falar? Pode? Fala que pode. Fala que pode. Ela pode. Ela pode. É que eu, como eu não quis, né? Você não quis? É. Mas não coçou? Não. Eu acho que na vida são dois caminhos. Você segue um ou outro. Eu prefiro fazer trabalhos, eventos. É que eu sou muito... Mas ajuda também isso, não ajuda? Ajuda em quê? Depende. Fazer mais trabalho, às vezes. Depende. Ah, mas é que eu não quero virar a minha vida pro lado sensual. Eu quero ser mais reservada. É que vale a da pessoa. Aqui eu sou reservada. Qual é o seu objetivo profissional? Você quer fazer novela? Você quer apresentar um programa? Não, eu quero apresentar um programa. Quer apresentar um programa? Quero apresentar um programa. Olha, a Mari não tá vindo hoje. Aí, ó. Sábado... Você trabalha só domingo? Só domingo. É só domingo. Durante a semana eu faço fotos, eventos. Eu acho que tem... Sábado você tá trabalhando à noite? Não. Eu acho que vamos trocar a Mari pela Rafinha. Em maldade, não. Tadinha. Vai ser muito mais legal. Se você quer que eu tire a Mari, coloque a Rafinha, mande no Agendários da Web. Se for andar bastante, semana que vem a Mari não tá mais aqui. Olha como você é uma pessoa ruim, tadinha. Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Não, mas você não vai ser legal. Não, eu quero apresentar. Pensa por você, eu penso um pouco em você. Quero seguir o meu mestre, né? O Gugu é um mestre pra mim. Eu aprendi muita coisa com ele. Mas se você quer apresentar em paz, Gugu, você não... Não, não... Não, não... Como seria o programa que você gostaria de apresentar? Eu gostaria de apresentar uma coisa mais jovial, ou uma coisa infantil até mesmo. Eu gosto de infantil. Infantil, olhado, eu vou falar, não tem programa infantil na televisão. Não tem nada na Record Infantil. Não, não tem na televisão. É, não tem nada diferente. Eu queria uma coisa diferente, uma coisa nova, renovar as coisas. Eu acho que... Por isso que eu já não penso em pousar nua. Eu queria ter um... Mas aí tem muitas mulheres que tiveram... Mas ela tem, por exemplo... Um exemplo, tem uma pessoa que pousou nua e tenta tirar todas as revistas e etc. Então não é... É, pois é. Varia. Tudo bem, tudo bem. Eu não penso no dia de hoje. Eu penso no meu futuro. Você já me convenceu. Valeu, né? Valeu, valeu. Agora, o programa infantil. Eu sou louco pra ter um programa infantil, porque o... Eu adoro criança. Porque eu queria pôr aquela brincadeira do cavalinho, que o cavalinho... Eu sou louco pra pôr o cavalinho aqui. O Gui, já deixei o Gui, o Eugênio, os caras, tudo louco pra ter o cavalinho aqui. Aliás, ainda bem que você me lembrou, cadê o cavalinho? Você sabe o que é o cavalinho? Bota o vídeo do cavalinho aí no Bozo pra você saber porque eu quero tanto esse cavalinho aqui. Então, eu quero esse cavalinho aqui. Vamos ver se aparece esse cavalinho aqui. Mas pra encerrar, eu gostei muito da sua presença aqui. Foi um prazer estar aqui. Adorei estar aqui no seu lado. Torço pra você ter um programa infantil. Pode ser pra jovens também. Pra jovens. Se for pra jovens, eu não posso ir. Mas se for infantil, eu vou querer ir participar das brincadeiras. Vai ser um prazer, com certeza. E eu vou querer mesmo, porque eu gosto de programa infantil. Eu assisto... Eu juro, eu assisto muito mais programa infantil que programa... Eu assisto programa infantil. Eu gosto de assistir que esse programa... Qual é a palavra? Tipo, assim, tu vai... Massa? Fica duas horas lá. Eu não consigo mudar, eu fico vendo esses programas. Ah, eu sei de... Tem que ter programa de venda, eu fico vendo. Não, mas eu quero fazer uma coisa diferente, renovar, uma coisa bacana. Então, mas eu gosto de programa infantil. Eu vejo... Olha, o que eu quero dizer é assim, que eu vejo programas que não são... Voltados a criança. Voltados a mim, teoricamente, né? Vai sabendo, não sei, né? Enfim. Mas, Rafinha, qual é o seu vídeo? Tem muitos vídeos aí na internet, é que bom, bom. Você gosta de internet? Eu adoro internet. Você tem Twitter, né? Tenho, tenho Twitter. Qual que é o seu Twitter? É arroba Rafinha Viscardi. Tudo junto? Tudo junto. Arroba Rafinha Viscardi. Isso. Tá aí na tela, arroba Rafinha Viscardi. É, me sigam. Siga a Rafinha. Tá com muitos seguidores, Rafinha? Tenho, tenho bastante seguidores. Tem muita gente atrás de você? Tem. Quanto estão querendo te desengasgar dessa galera toda? Olha, tem uma galera, depois ainda que o Mion soltou aí, desengasgar a Rafinha, virou, nossa. Já virou o hashtag Friendly Topics? Virou. Então você acompanha o que tá rolando na internet. Acompanho. Qual o vídeo que você gosta da internet? Isso, o vídeo que eu gosto. Se esses montes que rolam aí, tem algum que você gosta, que você lembra assim? Pô, achei muito bom. Ah, tem vários vídeos, vídeo engraçado, aqueles de criança, aquele, adoro aquele da formiguinha. Matou minha formiguinha, que dó, que dó, que dó, que dó, que dó. Vamos ver então o vídeo do que a Rafinha escolheu da formiguinha, que dó, que dó, que dó. Não é pra matar, não é pra matar a formiguinha. Não é pra matar a formiguinha? Não é. Quem matou a sua formiguinha? Não, não é pra matar a formiguinha, que dó, que dó, que dó. Esse aí foi o vídeo preferido da Rafinha. Rafinha é uma pessoa que gosta de criança. Você viu? Você ficou rindo da criança ou você achou que ficou com dó também? Eu fiquei com dó e fiquei rindo também. Eu achei fofinho, dá vontade de apertar. Que dó, não tenho, não tenho nada. Mas é que a sua professora também é difícil ter filho, né? Porque você tá sempre dançando. Mas eu quero, é um sonho ter um filho um dia. E aí você tem que parar tipo um ano pra ter um filho? Ah, não precisa parar, né? Mas vai ficar dançando lá de barrigão no gumbu? Ah, não tem problema. É igual, imagina se você tem a grávida, chega o doutor Toninho, vai lá e está lá. Você vai dar a besteira. Não, ele vai lá. Nossa senhora, eu não quero nem pensar nisso. Não, ele vai lá. Uma boa pergunta pro doutor Toninho. Você quando encontra o doutor Toninho me pergunta. Doutor, se uma grávida engasgar, como é que faz? Ah, uma boa pergunta. Como é que faz? Uma boa pergunta, muito boa pergunta. É bom. Muito boa pergunta. Se a mulher vive a grávida ou o nenê, como é que funciona? Bom, obrigado, Rafinha. Obrigada a você, foi um prazer. Boa sorte, tá? Amei estar aqui. E cuidado com o doutor, hein? Pode deixar. E cuidado com o doutor.